Se tem um dedinho sem voltar Viremos o mundo e rolar de uma vez O caminho do mamilita me ajuda Vem trans, o dedinho sem levantar A falsa pra voar Ter as minhas como na minha cruz O caminho acerta a paz e calma O caminho certo é Jesus O caminho certo é Jesus E quando a mão entrei Colou a minha esperida E foi um exame de pecado E veio de embora com a vida Se você é uma ajuda E hoje tudo é empatida E foi uma vitória de ticos Fazer que pode te ajudar E fugir Jesus de rei Colou a minha esperida E foi um exame de pecado E foi um exame de morta com a vida Se você é uma ajuda E hoje tudo é empatida E agora eu te digo Que já sei Que já sei que ele te pode ajudar Jesus e nosso amigo Nosso amigo Não, pega o seu canal E deixa a vida Duas e dezoito A Organização Mundial da Saúde Recomenda o uso de máscaras Para pessoas com sintomas respiratórios Como tosse, espirros Ou dificuldades de...